E aí pessoal, aqui que comanda é o Bofsoup! Bem vindos ao 27º vídeo de Survival Épico! É isso aí galera, bem, como você pode ver que a minha voz está um pouquinho melhor eu acho. É, eu tomei banho. Ai, ai! Eu vou muito engraçado, sou muito palhaço, quase morri. Eu ainda estou com tosse, mas tipo... Eu gosto de começar a tomar banho de manhã. Eu sempre faço meus vídeos de manhã, mas não consigo começar a tomar banho de manhã. Banho de manhã é um alvo, meu melhor. É, eu levei uma melhora assim, minha voz está bem melhor. Então, é melhor para fazer o vídeo, né galera? Agora não vai ficar mais com a voz rouca lá, que eu tinha quando... Quer dizer, eu botei amanhã de manhã de novo, né? Quando eu dormi, essa voz sempre volta. Por que eu esqueci de pegar o meu carrinho, bosta? Vamos falar do criador de Cabo Stone, né galera? Poxa que eu sei pegar a água. Tá, que eu ia continuar o assunto da semana passada. Não sei se a galera vai gostar, mas eu vou continuar o assunto. Porque você só descobre os verdadeiros nas horas mais difíceis, né galera? É difícil, entendeu? Você descobrir assim. O problema depois é você ter a coragem de terminar a amizade com essa pessoa. Dizer assim na cara, eu não quero mais. Ou terminar o namoro, depende da situação que o sujeito se propõe, né? E eu não sei assim... Bom, galera, eu já tenho uma aranha aqui dentro. Eu esqueci de pegar a tocha. Eu esqueci do meu, porra. Morre, gado. Morre. Morre! Tá. Vou fazer o gerador aqui, ó galera. Vou fazer o gerador aqui de Cobol e vou fazer o gerador de Neve aqui. Pra gente fazer uma salinha, não é melhor? Vou fazer o gerador aqui. Calma aí. Tá, esqueci do seu aborçado, né? Tá continuando o assunto. É... É... É difícil descobrir quem são os verdadeiros e quem são os falsos, né? Nessas... Nessas horas assim, mais difíceis. E... É... É difícil pra qualquer pessoa, tipo, terminar a amizade. Pô, tu é falso. Eu não quero mais você, tipo, comigo. E... É difícil uma pessoa fazer um... Um ser humano dizer isso pra outra, assim, bem na lata, né? É uma coisa difícil, assim, você... Tomar uma decisão séria e tirar essas coisas da sua vida porque ela tá te prejudicando. É uma decisão difícil porque nem... Nem todos conseguem... Tomar essa decisão, né? É uma decisão difícil, né, galera? Mas só os fortes conseguem, né? Agora tem que ser forte pra dizer eu não quero mais você na minha vida. Eu não... Você só me atrapalha. Eu não te quero mais essas coisas assim. Tem que ser pra sua namorada, pra sua amigo, para... Sua amiga, ou para quem está se atrapalhando. Você tem que ter coragem de dizer isso, tá? Essa porra tá caindo pro outro lado. Acho que eu tenho que pegar desse lado aqui, ó. Com a boi sua, né? Deu. Tá, tá bom. Fazer aqui, ó. Aqui. Vai fazer a entradinha. Tem que entrar aqui, ó. Tem mais uma escadinha de cabô. Não precisa de escadinha. Vamos só vir aqui e já quebrar aqui, ó. Tá. Cheirador de cabô stone feito. Pegar a madeira pra fazer as divisórias, né? Uma divisória aqui, ó. Mas continuando. É o que a gente diz, né, galera. É difícil, assim. É difícil as pessoas fazerem... É difícil as pessoas terem a coragem de acabar assim, né? Porque não é todo mundo que consegue decidir uma coisa de uma hora pra outra, assim, né? É difícil. É... É difícil, sim. E eu... Eu também teria dificuldade em fazer isso. Tipo, tirar a pessoa, assim, pra lá. Eu não tivero mais. Entendeu? É difícil. É difícil. Mas... Só depende de você. Se você quer, né? Se você quiser. Só vai depender de você, né? E de mais ninguém. Porque... É a decisão da pessoa, né? Isso é um particular. É a decisão pessoal. Então essa pessoa aqui vai, né? Mas então morreu o assunto. É isso mesmo, né? A decisão é de cada um. O que que é fazer? É... Mas também eu fiquei triste, galera. Eu sempre... Toda vez que eu penso, assim, na... Na minha placa. Eu já vi... Eu já vi... Eu já vi aquela repulsa de raiva, né? Vi aquela raiva. E... Eu não sei porque eu tenho toda essa raiva agora. É... Mas eu ainda sinto muita raiva. Eu não gosto de sentir raiva das pessoas. Mas... De vez em quando... As pessoas fazem coisas que... É até inacreditável, né? E a gente tem que sentir raiva, assim. E tem que tomar tudo, mano. E ir pro inferno. Tá certo, né, galera? A gente não pode ficar... Sempre... Tipo... Sofrendo com essas pessoas, né? Isso não... Não é certo. É um ponto de vista. Não é certo isso. Se a pessoa tá te incomodando, mano. Tomar no cu e vai embora, cara. Não perde tempo com esses idiotas aí. Todos te criticando. Não querem sober. É o que eu sempre digo, né? Vai tomar no cu e vai embora. Não tem essa. Não perde seu tempo. Entendeu? Sei lá, né, galera. Vai direção de cada um. De saber o que vai ou não fazer, né? Tá bom. Acordei errado aqui. Mas a minha areia seria essa, né? Tá. Vou fazer umas... Umas plaquinhas aí. Não, acho que não. Não sei se o impacto tá bom. Daí se tá bom. Vou fazer duas portas. Acho que o vidro tem o suficiente já. Então vamos lá. Mas tipo, é triste. Eu gastei mais ou menos uns 800 reais na minha palaca gráfica, mas na minha fonte, né? Isso é um dinheiro muito grande. Nem todo mundo tem, assim, a possibilidade de gastar em uma peça de computador, né? E eu gastei, mas eu não tô dando resultado. E isso deixa a pessoa, assim, muito triste. Tipo, cara, eu tô gastando 750 reais só pra nome e pra piorar sua performance ainda. E, ó... Eu não, tipo, eu não gosto, assim, de ter as minhas coisas por causa que ela... Pelo nome de é boa. Eu quero ter uma coisa, se ela é realmente... Não, não é por isso que eu quero essa peça. Eu quero essa peça porque ela... Ela é boa e ela é boa, entendeu? Não é porque ela tem nome. É porque as pessoas querem só comprar alguma coisa com o MacBook, né? Só querem o MacBook porque ele tem nome. E... É coisa que eu... Tipo, o... Eu esqueci de botar gerador... De... Continuar. Vou falar um assunto aqui do... Do tal MacBook, né? O tal MacBook. Muita gente por aí só compra... Tipo, gosta do MacBook por causa que é Mac, é Apple, é o melhor do mundo, não. É... Pra você descobrir se um MacBook é bom ou não, depende da performance. Eu acho que o MacBook, uma vez, aqueles on-in-one deles, né? É... Igual a minha configuração. Só que a própria gráfica deles era on-board, então era muito pior. E... Tava dois mil reais. Com a configuração igual a minha. A DDR2. 2GB. Core 2.2. 4.500. E tipo... O meu computador, eu acho que tipo... As peças que ele tem, ele não vale mil. E lá tava dois mil Mac. Por que o Mac é tão caro? Eu não sei, galera. É... Eu sei sim. Por que o Mac é tão caro? O Mac é muito caro... Por causa que ele é importado, entendeu? Lá do Brasil. O Brasil tem muitos impostos, importações e exportações. Por isso que... É... Muitas coisas que são americanas são caras. Tipo, a camisa aqui. Tipo, muita gente tem... Como eu. Comprar camisas da Element, DC. É... Marcas mais caras. Deixa eu ver. Hipcur, Bilabong. Essas marcas são muito caras. Pra quem pensa, pra quem compra. Também tênis. São caras, né? Tipo, a camisa é 80 reais. É 90. O tênis são 200. Essa marca, né? Os meus são assim, pelo menos. Não sei se a galera é. E... Aí, tipo... É... Lá nos Estados Unidos, um tênis da DC. É... 20 dólares. Uma camisa da DC é 20, 15... Quer dizer... Um tênis, acho que é 40 dólares. Uma camisa é 15, 10 dólares, 20 dólares. É muito barato. Porque lá... Não existe... Não existe tantos impostos e tanta corrupção. Igual o Brasil, né? Por isso que não... Não venha calhar essas coisas. Se eu só apertar aqui em mini mapa, eu tenho... Eu quero achar o... Eu quero achar um bioma de floresta, galera. Vamos tentar achar, vamos. Vou levar só mais comida. Acho que 4 tá bom. Não sei, melhor levar mais comida. Comida, né? Vamos procurar aí uma florestinha. Mas é... Mas é a verdade. Mentira não é, né? Eu não tô mentindo. Porque é o que... O que me tra... Porque é o que me beneficiaria mentir pra vocês, né? Se não... Não... Não me traria nada bom mentir pra galera que vocês tinham ouvido, né? Eu nunca iria mentir em um assunto que eu não sei. E... Quer dizer... É que eu não saiba. Eu não saiba a verdade. De menos uma qualquer coisa pra dizer. Pra botar o produto pra baixo. Não. O Macbook, ele pode ser bom. Mas pra brasileiro, não. Por quê? Porque brasileiro tem pros crackers, os hackers. E... Não é muito bom pra essa galera aí. O Mac. Por causa que... Sei lá, cara. Não é muito bom. Olha. Não é muito bom. Por causa que... Ele não é compatível com muitos jogos, tá? O Macbook, ele tipo... Ele não tem tantos problemas igual o Windows, né? De compartilh... De... De empenho, essas coisas. O Macbook é mais rápido, sim. Ele é mais rápido. E mais assim... É... A Mac... Ele suma... A Apple é uma marca boa, tá? Mas na minha opinião, o... Oh... Ah, não. É preciso que eu vi uma de... 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 De Tiger. Mas o Windows, olha. Se eu fosse não escolher o Windows ou o Macbook, eu pegaria o Windows. Se eu fosse não escolher um celular Android ou um iPhone. Se eu fosse não escolher um Xperia X10. Né? Um Xperia Arc ou ArcS. Ou um iPhone 4S. Eu com certeza escolheria... Com certeza escolheria o Xperia, galera. Por quê? Porque o iPhone também é bem bloqueado. Tipo, tudo que a Apple faz é pra ser bloqueado. A Apple não acredita nos seus... Nos seus... Nos seus desenvolvedores. Ou os seus... Donos. Os seus aparelhos. Eles não acreditam. E aí eles bloqueiam tudo, né? Eu sou um mano de merda. Eu não quero aquelar no celular. Eu não quero aquelar no produto. Eu vou colocar em PC. Se for pra mim não perder muito o iPhone. Porque eu não quero perder tempo. Ela tô indo rápido, correndo. Tô sempre indo e andando. Mas... Eu não quero terminar... Não quero perder tempo de vídeo. E... É. Muita gente tem o Mac e não é bom, né? Porque trava. Trava pra caramba. Depende da configuração. Muita gente aleiga no assunto e quer falar alguma coisa. Pra começar. A primeira coisa que seu PC tem que ter de bom é um processador dual-core. No mínimo. Um, dois núcleos. Pô. Eu dei a volta aqui. Pra cá eu já vim. Eu lembro que não tem nada pra lá. Não tem bioma de caiga pra lá. Eu tenho que ir pra cá, ó. Eu tenho que cortar essa floresta. Se eu não caio no oceano. Se eu não caio, se eu não caio. Se eu não caio. Então vai ser viagem de perdida. E... Muita gente é leiga no assunto de computação e quer falar alguma coisa. Tipo, eu não gosto dessas pessoas assim. Como várias pessoas dizem, cara. Eu vou até minha namorada dizer uma vez que a AMD é ruim, cara. Eu prefiro mil vezes a AMD do que a Intel, tá? Só pra ter uma ideia. Eu tenho a Intel Core 2. Mas a AMD é uma queridinha dos usuários. Por causa que a Intel veio primeiro a AMD. Aí a Intel começou a... Trouxe o Pentium, né? Que foi a... Como é que eu posso dizer? Foi a benção. Trouxe os computadores. E aí... Largaram a AMD de lado. Quando eles só tinham um K6. E aqueles processadores mais antigos, né? E os... Não sei se era a XT, se era da AMD ou era da Intel. Não sei. Não sei. Mas, tipo, cara. A AMD é uma marca muito boa, tá? Pra... Pra... Pra jogos, a AMD é a melhor que tem. Se eu pegar uma AMD. Um Bug Dozer 8.120. Uma placa... Uma placa-mãe que tem que suporte e ele tá ótimo, né? 8GB de RAM DDR3. Tipo, um Kingston, aquele HyperX Blue. Que é... Que ele dissipa calor e é muito bom. Não é o convencional. É um pra gamer mesmo. Então, o que eu vou comprar? Vai ser a minha compra. Vai ser esse. E botar uma AMD Radeon 7.950. Cara, agora vai rodar tudo, entendeu? Vai rodar muito mais do que um Intel. Com uma placa de uma NVIDIA 690 Ti. Entendeu? E... Vai ser muito melhor. Então, é isso. A AMD, se você pegar as pecinhas certinhas, ela voa. Não tem máquina mais rápida. A AMD sempre foi boa, né? Não sei porque que o pessoal começou a falar que ela era ruim. Não sei qual o motivo de falar mal da AMD. Eu não sei qual foi o motivo de eles achar a cota deles. Mas... Eu... Pra mim, eles sempre ficam falando mentira. Não sabem de nada. Quer dizer, não vocês. São outras pessoas aí que são leigas em computação. Também, é... Muita gente diz que... Quando fiquei triste, meus tutoriais... O que mais me dá tristeza no meu canal, É fazer tutorial de mod pesado. Porque nem todo mundo tem... Pra Minecraft, né? Tem um PC bom e... Ai, dá problema com mod. Ai, a culpa é sempre do bom, né? A culpa é do bom. Que é o fodido. Ele que errou. Não, não. Não sou eu, galera. É... Isso que eu provo no vídeo que tá funcionando, né? Vou mentir pra vocês. Eu acho que tá certo, né? Opa, porquinho. Mata esse porquinho. E aí também... Então é isso, né? Eu acho que vou ter que procurar sozinho... O bioma de... De Tiger e depois eu volto, né? Porque eu acho que eu não vou achar aqui, não. Nem sei se esse mapa tem bioma de Tiger. Quanto porquinho, galera. Nossa, eu vou ficar cheio de carlinha. Vem, porquinho. Vem, porquinho. Carlinha precisa de porquinho. Olha, quanto é... Quanto porquinho. Ah, não estou nada, vagabundo. Vem. 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 Como tirar a carne dele. Vou cortar um bracinho por vez. Esperar regenerar o bracinho dele. Eu sou muito... Eu sou muito mal. Vem. Me. Porquinho, meu papai é. Tipo, um porco que não tem nada o que fazer comigo, né? Galera. Você não tem o que fazer comigo ali. Só matar e pegar carne e acabou. Ele não dropa nada. Eu falo vai que eu tentava. Eu lá dropa o... Eu dropa leitinho, né? Vi, que não já mais... Mas especial, né? A gente não maté ela de uma vez só. É porquinho, meu irmão. Dá pra pegar carne. I. Tá bom, vou lá matar mais. Pegar bastante carne porque a galera que estão jogando meu lá tem bastante recurso já, né? quando eu manda ele vai baixar eu falei que no episódio 20 talvez eu já goste pra download galera, mas eu não vou botar não, tá só lá pro... 40, eu acho eu acho que vai ter uma série assim, ela tá sendo bem aceita, né uma série legal galera, tá gostando, não sei se você gostou, é eu coloquei uns mods aí pra dar uma ajudadinha, pra dar uma animada, né, porque com aquela porcarinha repetitiva não tava sendo legal eu tipo, não tenho mais mods pra mostrar, entendeu, eu não sou primod, não tô sem mods pra mostrar, porque tipo, os mods muito grandes eu não vou trazer porque tipo, o mod é muito grande, traz compatibilidade, compatibilidade, traz no like, então eu não vou fazer isso o porco não acaba mais, hein, meu Deus do céu, é a casa dos porcos aqui puta merda, olha quanto porco meus porcos tá quase acabando, eu vou ter que catar os porcos com machado vem porquinho vem porquinho aqui no meio da floresta, vem perto da plana, da plana, da floresta da plana, né, então é... eu vou ter que... andar sozinho por aí na vida, e andar por esse país são os meus jogos, mas eu não vou botar uma audiência boa pra ele eu vou dar também, vou ajudar o coitado eu não sei se ele morreu galera, eu não sei se ele morreu mas, se alguém souber se ele morreu ou não, me dizem nos comentários galera, quando eu achar o... a coisinha lá, eu volto então galera, voltei e achei a taiga, é tipo, ela tá bem longe, tá bem longezinho mesmo do... da... da minha casa, tá a 1.419 metros da minha mãe de residência é, a galera tá perguntando, ah, por que que a fome não abaixou? foi voando? não galera, tô só em piso, tá? piso com a fome não diminui não vamos pegar isso aqui pra gente fazer o nosso boneco de neve, né? eu acho que já tem uma abóbora então... deu pra fazer o boneco de neve pra fazer o nosso criador eu acho que o criador de neve é ser um protopisólico, porque esse coisa aqui deve ficar muito grande vamo lá tem bastante lobinho aqui, né? ferrou ferrou, galera ferrou ferrou, morre 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 mata aí ai não osso morre é um negócio que tá aí frio por favor mas tá bom galera vou pegar esse daqui tá então isso ai é deixa eu tirar aqui as partes aqui Olha como é que tá a tristeza galera, é tudo no mínimo Nossa, que trabalho Mas então é isso aí, é muito obrigado E aí, gente, todos os bastos vídeos eu volto aí, né? Esse aí nosso canal, galera Fuuu